Em Santa Efigênia de Minas, um homem foi preso por tráfico de drogas e um adolescente apreendido durante uma operação antidrogas. Segundo a polícia militar, o suspeito estaria traficando drogas próximo a uma escola estadual e a Vivian vai contar sobre isso. Eu vi um tanto de moeda na foto ali. É, tráfico é uma coisa que não pode, aí vai perto da escola, aí os alunos que estão lutando pra aprender e construir uma carreira, crescer no futuro, se envolvem com droga, depois vem aquela matança. A gente já sabe o final. A Vivian vai contar sobre a operação. Vivian? Pois é, Nico, depois de receber as denúncias, a polícia foi até o local. Lá os militares encontraram um adolescente de 15 anos que estava, segundo o boletim de ocorrência, com uma bucha de cocaína. Logo depois, uma testemunha informou à polícia que em uma casa ali próximo, né, à escola, havia um homem de 24 anos que realizava a entrega, né, dos entorpecentes ali no portão da própria casa. A polícia fez buscas, né, no imóvel. Ao todo, a polícia apreendeu seis buchas de cocaína, seis pedras de crack, duas buchas de maconha, três celulares e mais de 400 reais em dinheiro. O homem foi preso, o adolescente foi apreendido e os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Santo Efigênio de Mística, está notando você de casa que não interessa o porte da cidade, né, o porte que eu falo, o porte econômico, o número de moradores, a cultura da cidade não interessa. Pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, pode ser uma grande capital, pode ser Belo Horizonte, pode ser uma cidade de porte médio, Governador Valadares, Uberlândia, Juiz de Fora, pode ser uma cidade de porte menor, né, Alpercata, Santo Efigênio de Minas, pode ser Roça, Vilarejo, aí é para todo lado. Para todo lado, é uma realidade, né, felizmente. É.